Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do nosso quadro com o doutor Augusto, que é a saúde dos seus olhos, né? E já tem muitas perguntas aqui, até de Aracaju, tudo bem? Tudo bem, Tamiris, uma boa noite para vocês de casa, uma boa noite para você, Tamiris. Vamos ver o que o pessoal de Aracaju está querendo saber. É, daqui a pouquinho tem uma pergunta, mas nós temos uma aqui. Doutor Augusto, peguei dengue, não tenho mais os sintomas, mas estou com a visão muito ruim ainda. Será que eu vou melhorar disso? A dengue prejudica? Pode, pode prejudicar, mas tem várias coisas envolvidas aí. Normalmente, quando a gente passa por uma doença um pouquinho mais forte, a gente pode ter sintomas que estavam ali para eclodir e que aparecem mais firmes. Por exemplo, uma pessoa que tenha 44, 45 anos, ela já está precisando de um óculos de perto, então ela já está tendo dificuldade. Se ela pegar uma dengue, pegar uma gripe forte, pegar qualquer doença... Fica ruim, fica péssimo. Dá a impressão que deu aquele salto, fica péssimo de repente. Na verdade, não foi a doença que fez tudo aquilo, mas a diferença acontece por causa dessa... Já estava, eu falo assim, tinha uma gotinha que ia cair naquele copo, ele ia transbordar, aí a gotinha foi a doença e transbordou. Aí os sintomas são muito maiores do que o normal. Então, gente, pode ser só que já era uma coisa que estava ali para aparecer e aconteceu. Mas existem raros casos onde tem uma plaquetopenia muito grande, onde afina muito o sangue por causa da dengue, que pode acontecer alterações da retina. Então, pode acontecer maculopatia por dengue. Então, se você acha que a visão caiu muito por causa do dengue, procure o oftalmologista para fazer fundo de olho, que pode ter alterações, sim, físicas, por causa do dengue. Mas na maioria dos casos é só isso, que apareceu aquele grau que estava para... estava começando a incomodar, ele incomoda de uma vez. É, e com toda essa chuva que deu aí, cuidado, gente, hein? Vai ter dengue para tudo que é lado. Os mosquitinhos estão cantando lá, gambambinha aí. É, eu tenho uma verruga no meio dos cílios. Tirei uma vez, fui internada, fui encaminhada para um cirurgião plástico. Mas, depois de uns meses, ela voltou maior, doutor Augusto. E agora, o que fazer? Que interessante isso, mas dá internamento isso? É, eu achei diferente. Bom, depende, sim. Depende das características da lesão, a gente pode pedir um anátomo patológico. Mandar para um anátomo patologista para que ele verifique se é só uma verruga mesmo. Verrugas podem recidir no mesmo lugar, especialmente quando a gente tenta tirá-lo no meio dos cílios, a gente não pode fazer uma ressecção muito profunda, porque senão a gente acaba causando um defeito nos cílios. Então, pode ser só uma verruga de novo. E daí, talvez, a ressecção mais aprofundada seja indicada. Então, eu sugiro que você procure um plástico ocular, pode ser um cirurgião plástico que faça pálpebra, pode ser um oftalmologista que faça plástico ocular, para que ele possa fazer uma ressecção mais ampla dessa lesão. Se já é uma recidiva, eu sugiro mandar para anátomo patologista, eu acho que vai elucidar se tem alguma coisa a mais ali. Mas pode só ser uma verruga que é recidiva mesmo. Lesões verrucosas, elas têm essa tendência de recidivar, de voltar no mesmo lugar. É isso que eu ia te perguntar, porque eu tinha uma, bem, faz muitos anos, foi tirada, mas ela voltou. Então, eu acho que verruga comum, eu acho que é mais fácil de voltar, né? Acho eu. Sou de Aracaju, me chamo Ariene Alves. Visão dupla, é problema oftalmológico ou neurológico? Amo as suas entrevistas, doutor Augusto. Muito obrigado, Ariene. Ariene, é um problema misto, tá? Existem várias causas, mas normalmente é um problema misto. O oftalmologista e o neurologista não precisam avaliar você. Então, aqui, como a gente faz o nosso serviço? Eu tenho uma subespecialidade, eu estudei muito tempo, me apliquei muito nessa matéria, que é a neurooftalmologia. Então, eu faço o diagnóstico principal, eu faço a hipótese diagnóstica e eu peço que o neurologista acompanhe junto comigo, porque tem a parte neurológica que ele vai avaliar. Eu vou fazer essa conexão entre o olho e o cérebro e ele vai fazer a parte do cérebro. Precisa do oftalmologista porque só a gente consegue fazer a avaliação quantitativa da visão e outras coisas que o neurologista não tem as ferramentas para fazer isso no consultório. Então, tem que ser uma avaliação multidisciplinar. Eu sugiro que você procure primeiro um oftalmologista, de preferência, um que tenha subespecialidade em neurooftalmologia, mas se não tiver na sua cidade, um oftalmologista clínico, um oftalmologista geral, né, clínico geral, um oftalmologista geral vai poder fazer essa avaliação primária e daí ele vai encaminhar você mais certinho para esse neurologista. Para um outro especialista. Isso, para fazer a outra parte, que é o estudo de imagem e outras coisas. Mas é uma situação complicada ou não complicada? Existem muitas causas. Não é uma causa só, são várias. São várias, desde o diabetes até alterações neurológicas mesmo. Então, assim, tem que avaliar certinho. Diplopia, se é uma diplopia que você tampa um olho e resolve e você destampa e aparece de novo, essa é a diplopia provavelmente central, provavelmente tem um envolvimento neurológico. Então, as causas podem ser muito importantes, tem que investigar isso rápido. Agora, existem pessoas que reclamam de diplopia monoocular. O que é isso? Ela enxerga dois, ela tampa um olho, ela continua enxergando dois, ela destampa, ela enxerga dois. Quer dizer, que tampar um olho não faz diferença para diplopia. Aí é mais provável que seja só grau. É mesmo? É, astigmatismo pode dar uma sensação de diplopia. Só que daí a gente fala que é uma diplopia monocular. Você tampa um olho e tem diplopia, mesmo com o olho tampado. Se é uma diplopia causada pelos dois olhos, porque os dois olhos não estão vendo a mesma coisa, um olho está olhando aqui, o outro está olhando ali, aí você vai ver as duas coisas ao mesmo tempo. E daí você vai ver dobrado, isso causa muito enjoo. Esse tipo de diplopia, se você tampa um olho, resolve. Então, a pessoa fala assim, ah, doutor, eu vejo dois, eu tenho que ficar com o olho fechado o tempo todo. Esse caso é importante. Daí dá até a ruga, viu, gente? Então é bom cuidar logo, né, doutor? O que é o glaucoma congênita? A Mari Nalvo que pergunta para você, o que é uma glaucoma congênita? Tem isso? Tem. Existem pessoas que nascem com alterações dos mecanismos de produção, escoamento do humor raposo e faz com que essa criança, ela, neném, esse aí nascido, já tenha um aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular causa várias alterações no olho. Isso, o bebê pode acontecer. Aí o glaucoma congênito, ele é uma criança que tem um buff town, a gente olha, é uma criança que tem um olho grande, maior que o normal. Parece olho de boneco até, a gente pensa. Por quê? Porque a pressão num olho muito molinho, que é um olho com colágeno muito novo, ele é bem expansível, então ele cresce mesmo em tamanho. E daí você vê que o colorido do olho fica maior que o normal. Geralmente a criança tem bastante fotofobia, lacrimejamento. Então, crianças com lacrimejamento tem que ser avaliadas para o aumento da pressão intraocular. Tem vários sinais indiretos que podem indicar esse aumento da pressão. Então, o glaucoma congênito é uma coisa que tem que ficar bem atento. Graças a Deus é um problema muito raro, mas tem que ser tratado logo no início, porque senão essa pessoa vai acabar perdendo a visão. Mas isso tanto em criança quanto adulto também? Não importa a idade. Congênito, criança. Criança. Agora isso dá em adulto também? Agora, o glaucoma, ele acontece normalmente nas pessoas acima dos 40 anos. Só que a gente tem glaucoma infantil juvenil, que dá em crianças em adolescentes, tá? E a gente tem os glaucomas agudos, que são por alterações anatômicas. Existem vários tipos de glaucoma. Agora, o glaucoma congênito começa lá na primeira infância e ele vai causando alterações por toda a vida do paciente. E essa alteração, doutor Augusto, o que é? Ver tudo muito? O que é? Então, é complicado a gente explicar o que é a alteração de visão, né? Mas a alteração do glaucoma congênito, ele vai causando a perda de visão, mas o principal, como ele causa um aumento do olho, ele causa uma miopia muito grande nesse olho. Então, a criança vai ter uma miopia muito grande. É grave mesmo, né? E além da miopia, ele ainda vai ter uma perda das fibras nervosas do olho. Então, digamos lá, a gente nasce com um receptor de imagens, que é a retina, e esse receptor, ele tem lá um milhão de células. Essas células não têm capacidade de regenerar. Então, se elas morrerem, você perdeu. A gente vai perdendo elas. Por causa da idade, a gente vai perdendo as células. E com o glaucoma, essa perda é muito mais acelerada. Então, você imagina que uma criança que perca ali 100 mil por ano, ela tem um milhão. Quanto tempo isso vai durar? Verdade. Agora, você falando assim, doutor, tem vitaminas para tantas situações, nós não temos uma vitamina, não tem um tratamento que dá para a gente fazer também, para a nossa visão, né? Para que a gente possa chegar numa idade, né? Mais avançada e com qualidade? Então, vitamina é uma coisa muito complicada, assim. Para o olho é? Não, é que a gente tem uma pressão muito grande em pensar em vitamina, né? Então, a gente sempre está pesquisando vitaminas, né? A indústria farmacêutica quer muito que achem vitaminas para prolongar a vida, ou remédios que prolonguem a vida, ou coisas que prolonguem a vida sem causar efeitos colaterais. Então, assim, existe muita pressão para que se passe vitamina. Ajuda uma coisa, mas pode estragar outras. Então, a vitamina tem que estar bem indicada. Então, eu sugiro, assim, procura um nutricionista que ele vai ver as suas deficiências e daí ele vai passar as suas necessidades. A gente tem uma tendência de chegar lá na farmácia e falar assim, eu preciso de uma vitamina. Será que você precisa? Qual vitamina que você precisa? Ah, um multivitamínico, todas as vitaminas? Será que é o uso melhor dessas vitaminas? Existem pessoas que têm contraindicações para o uso de algumas vitaminas. Então, vitamina, gente, também é um remédio a gente tem que ser indicada. Não é tomar rolê, viu, gente? E tem que ter uma indicação. Tem que ter uma indicação. Pessoas que fazem exercício precisam de uma dose de vitamina maior. Se a pessoa não faz exercício, ela precisa de uma dose diferente. Se ela toma sol, ela precisa de vitamina, ela precisa menos de vitamina D. Se ela não toma sol, ela precisa mais de vitamina D. Então, assim, gente, a pessoa mais indicada para ver as suas necessidades é um nutricionista. Procure um nutricionista. Eu acho que todo mundo deveria ter um nutricionista. É verdade. Como a gente deveria ter um treinador físico, deveríamos ter um... Todo mundo que tem essa possibilidade de ter um nutricionista, passar uma vez a cada três ou quatro meses, aí fazer o cardápio, ver as vitaminas que precisa, fazer um painel de exames para ver como é que está essa alimentação. Eu acho isso muito importante. Como nós temos o nosso médico de confiança, como eu tenho o Dr. Augusto, que é o meu médico que cuida dos meus olhos. Então, a nutricionista passa a ser também uma pessoa, né, aí do seu... da sua vida, no caso. Porque, com certeza, ela vai pedir todos os exames e ver onde que você está deficiente, se você está deficiente de alguma vitamina, né? A gente fala nutricionista porque a Natália, minha esposa, é nutricionista, então a gente está se usando. Natália Lagnani, nutricionista. Verdade. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Vale a pena. Por isso que a gente fala, ah, nutricionista, ah, nutricionista. Tem outra. A nutricionista. A nutricionista que a gente indica, né? Verdade. Nádia, um beijão para você. Ela deve estar, ela vai para o programa agora esse mês de março. Nós vamos conversar bastante a respeito disso, viu? Pode ficar ligadinhos com a gente. José Augusto. Fiz cirurgia de catarata e um olho. Sou obrigado, Dr. Augusto, fazer no outro também? Essa chegou hoje. Obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? É uma cirurgia, você não é obrigado de maneira nenhuma. Depende da tua visão. Você está bem com a visão? Eu só peço para ter cuidado, que às vezes a gente está bem com a visão, e daí a gente deixa a outra catarata deteriorar demais, ficar muito madura, passar muito do ponto, porque está enxergando bem de um olho. Então, assim, tem assim que fazer. Vai organizando. Com certeza você vai precisar de fazer ela em algum ponto da sua vida. Não espera demais. Ela pode cegar, não pode? Ah, demora, né? Demora. Tem que amadurecer demais, né? Então, assim, e daí também é uma segreda reversível. Mas eu não esperaria tanto, assim, dificultar a cirurgia, não tem porquê. É verdade. Eu acho que tem que tomar cuidado com tudo, né, gente? Porque, às vezes, fecha o olho para alguma coisa, assim, gente, como é difícil. Como é difícil, né? Vamos cuidar desse bem maior que nós temos no nosso corpo. Doutor, chegamos ao final de mais uma entrevista. Adorei. Continue mandando as perguntas. Entre lá no YouTube. Tem milhares de entrevistas, todo ao gosto, tá? Curte as nossas matérias de saúde que temos lá, nossas culinárias, entrevistas em geral. E inscrevam-se também, porque assim é mais responsabilidade para nós dois aqui levar para vocês esse quadro Saúde dos Seus Olhos. Pessoal, então, se inscrevam aí, dê o joinha. Dê o joinha. Mandem as perguntas, coloquem as perguntas. Isso. A gente está sempre lendo, a gente escolhe algumas perguntas, porque, às vezes, tem muita coisa ali. Tem algumas perguntas que se respondem, né? É legal? Tem. Não, é. O pessoal vai conversando entre si, eles vão respondendo um para o outro. É bacana. Então, mas, pessoal, mandem as perguntas. É importante para a gente. Entrem em contato com a gente. Fale com a Tamires. Respondam. Mantenham esse contato aí, que é muito importante para que a gente continue fazendo esse programa aqui com a melhor qualidade possível. Sempre. Que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe a todos nós. Eu fico por aqui com o Dr. Augusto, mas eu tenho mais uma matéria bem bacana para vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entrem nessa festa. Promoção, poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Promoção, poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios 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 em prêm